Se fala, se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é que taca forte nas mãos E hoje é sofrer por amor, não sofro mais agora, tu é tubo e pisar no corpo do pai, pisar no corpo do pai Do pai Masão ele é bota E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, é que taca forte nas mãos E hoje é sofrer por amor, não sofro mais agora, tu é tubo e pisar no corpo do pai, pisar no corpo do pai Do pai Masão ele é bota E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama